Música Chegamos ao oitavo dia da novena em sufragio das benditas almas do purgatório e unidos a você em oração por estas almas, iniciemos com fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música No início desta novena, rezemos o ato de contrição, reconhecendo que somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus e também pedindo a misericórdia às almas do purgatório. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, mas proponho, firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Rezemos juntos a oração inicial da novena. Ó Pai eterno, amoroso e misericordioso, que, impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a ponto de lhe dar-lhes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram, ainda por muito tempo no purgatório, essas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito do seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende também compaixão da minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. E se a vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtudes que praticar durante esta novena. Nada ou muito pouco valem todos eles, é verdade, mas eu vou-lo ofereço, unidos aos merecimentos de Jesus Cristo, às dores de sua Mãe Santíssima, e às virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos defuntos e concedei-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. Neste oitavo dia da novena, nós meditamos com Santo Afonso Maria de Ligório que as almas do purgatório também sofrem o arrependimento de não terem vivido neste mundo as graças e dons especiais que Deus concedeu àquelas almas e não teria concedido a outras, mas concedeu especialmente a elas. E mesmo assim, elas recusaram. Recusaram a graça, recusaram viver os dons que Deus lhes deu, recusaram viver no amor infinito que Deus lhes ofereceu neste mundo. Por isso agora, no purgatório, se arrependem e passam pela dor deste sofrimento e arrependimento. Hoje também nós fazemos um propósito de nos arrependermos sinceramente ainda neste mundo, de fazermos uma boa confissão assim que possível, de termos dor por termos pecado e começarmos sempre uma vida nova. Rezemos agora a oração deste oitavo dia da novena. Senhor, eu sou um desses ingratos que depois de ter recebido de vós tantas graças, tenho desprezado o vosso amor e vos obriguei a condenar-me ao inferno. Mas agora, ó bondade infinita, prometo que vos amarei sempre sobre todas as coisas. Arrependo-me de toda a minha alma, de vos ter ofendido e antes quero morrer que tornar a ofender-vos. Concedei-me a graça da santa perseverança e tende piedade de mim e das almas do purgatório. E vós, Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com vossas poderosas súplicas. Amém. Rezemos agora cinco Pai Nossos e cinco Avemarias pedindo que pelos méritos das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo as almas do purgatório sejam purificadas e alcancem o céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Encomendamos agora a Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria as almas do purgatório, especialmente a dos nossos parentes, benfeitores, amigos e inimigos, e também daquelas pelas quais nós temos a obrigação de rezar. Ó Dulcíssimo Jesus, pelo suor de sangue que derramastes no orto das oliveiras, tem de piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa crudelíssima flagelação, tem de piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa coroação de espinhos, tem de piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofresteis levando a cruz, tem de piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pela imensa dor que sofresteis ao separar-se vossa alma de vosso santíssimo corpo, tem de piedade das almas do purgatório. Ó almas benditas, já que pedimos a Deus por vós, que tão amadas sois do Senhor, e tendes a certeza de nunca mais o perder, pedi-lhe por nós também, que estamos ainda em perigo de condenar-nos e perder a Deus para sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine, descanse em paz. Amém. Senhor, ouvi a minha oração, que chegue até vós o meu clamor. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os homens, concedei as almas de vossos servos e servas, a remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por nossas humildes súplicas, obtenham, da vossa misericórdia, o perdão que sempre desejaram. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ao final deste oitavo dia da novena, em sufrágio das benditas almas do purgatório, que esta bênção lhe fortaleça nesta caminhada de fé em que nós oferecemos sacrifícios em sufrágio destas almas. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.